Boa tarde a todos, boa tarde a todos, boa tarde a todos, eu estou aqui com muita satisfação que estão fazendo imenso, reencontrar em primeiro lugar, meus amigos, colegas, que há muito tempo não nos via, apenas nos falamos assim rapidamente, enfim, e passamos assim momentos de nossas vidas muito fervorosos. Enfim, eu fui do escritório de Lino Manchado Filho, que foi um dos brilhantes defensores dos presos políticos, disse, enfim, e a minha missão, era jovem ainda, e falante e tal, foi fazer o contato com os quartéis mesmos, então eu virei assim, Maria Batalhão, eu era, na verdade, a prática. Enfim, e tive a facilidade, realmente, de conquistar a amizade do famoso colonel Fiúza, que me batizou de minha exceção. Então, é verdade. Então, eu passei a ser a exceção. Então, quando eu chegava no primeiro exército, eu me anunciava e ele mandava entrar. Pode entrar, pode entrar, que ela é a minha exceção. Então, ele me recebia e eu consegui localizar vários presos políticos na época, não só no exército, na maninha, na náutica, enfim. Eu acho que foi uma participação muito boa. Participei de outros eventos também, que foram bastante arriscados na época. Eu, inclusive, estava grávida da minha primeira filha. Quando eu entrava no papel, ele disse, Então, eu, mesmo assim, fui até o fim e eu tive a oportunidade de trazer de volta redonda o bispo Valdir Cadeiras. Estava sendo procurado e eu consegui recatá-lo em volta redonda. Estava sendo procurado e eu trouxe na mala do meu carro até a casa, as artes da Sérgio, a Nova Iorque. Enfim, foram momentos, assim, muito gratificantes e que colaboraram muito para educar várias situações de desaparecidos, de presos, não só no exército, na maninha, na irmã. Espero que a gente continue a buscar nessa comissão da verdade, realmente, toda essa lama que foi afundada e que vem à tona, realmente, a nossa verdade. Para que se construa realmente para a sociedade, ou mesmo para a nossa história. Muitas obrigada.